Nesse vídeo eu vou jogar o mestre mandou no Roblox, serão 5 rodadas e a cada rodada eu vou ganhar pontos conforme eu for obedecendo o mestre mandou E no final, quem tiver mais pontos vai ganhar a partida O Simon tá dormindo aqui, gente, o mestre mandou, mas ele já vai acordar, então vamos ver o que ele vai mandar aqui Que isso, gente? Pule sobre o braço, que braço? Ah, pera, acho que é aqui... Eita, meu Deus! Gente do céu! Tá, tem que ter cuidado pra não encostar, porque eu não quero perder ponto, na verdade eu quero ganhar ponto Ai, meu Deus! Meu Deus, eu saio voando! Minha nossa, gente, não! Eu acho que eu encostei de novo, gente, eu encostei de novo, calma, calma Ai, gente, eu sou muito ruim nesse, nossa, ok, nesse aqui eu fui péssima Mas vamos ver, a soft coxinha foi a melhor, e agora? Nossa, eu tô pequenininha! Junte seus clones! Cadê, cadê, cadê? Aqui, aqui tem uma natachinha Aqui tem uma outra natachinha, gente, o tanto de natachinha Calma, cadê, cadê, cadê? Ali! Nossa, eu vi um monte, gente Aqui, aqui, aqui... Ah, a gente vai crescendo conforme a gente pega eles Aqui, aqui... Ah, ali tem uma natachinha! Ah! Eu fiquei em segundo nesse, a Penny ficou em primeiro Vamos ver, terceira rodada, chega ao topo Uh! Ok, ok! Ai, meu Deus! Aqui, aqui... Ai, gente, que difícil, pera Aqui, aqui, aqui... Acho que aqui é o topo? Aqui é o topo! Acho que essa eu fui a primeira, hein? É, gente, essa aqui eu fui a primeira Boa! E eu fui a ganhadora! Nossa, aqui tem 15 pontos! Ai, o que esse bicho vai pedir agora? Eita! O que vai ter agora? Faça o sanduíche mais alto! Ok! Ai! Nossa, gente, que azar! Ok! 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 Nossa, não! Não! Gente, pera, pera! Aí! Peixinho, peixinho... Uh! Ok! Gente, eu tolei! Aqui e... Ok! Eu acho que o meu sanduíche é o mais alto! Pera aí! Gente, eu acho que o meu é o mais alto! Nossa, eu pensei que tinha que ir o mais longe, mas na verdade tinha que ter mais coisa Então quanto mais perto de mim caísse, era melhor Rodada final! Eita! Encontre as caudas! Ai, meu Deus! Aqui! Aqui! Ai, meu Deus, gente! O que é isso que tá se transformando? Tá vendo uma raposa! Eita, eita! Aqui! Aqui vira! Aqui! Ih, eu achei! Não, não, não! Gente, aqui! Aqui tem uma! Nossa, é muito difícil! É muita gente! Pera aí! Nossa, nossa! Aqui, aqui, aqui! Aqui! Nossa, a pessoa virou um porco! Gente! Aê! Sofina Tashimari! Nossa, a gente empatou! E agora? Quem será os ganhadores finais? Eu fiquei em primeiro! E olha só! Teve um empate no terceiro lugar Entre a Sofina e a Penny! Bora lá, então! O que vai acontecer aqui? Se prepare para selecionar a pessoa que eu vou mostrar Selecione o macaco? Pera! Tá, ok! Selecione a Sofie! Quem é a Sofie, gente? Meu Deus! Que confuso! Mômia! Ok! Para para selecionar a skin da Sofie! Que skin que tá a Sofie, gente? Cadê a Sofie? Ah, ela tá de crias! Atravesse a lava! Eita! Aqui! Tem um sanduíche! Ok! Aqui! Uh! Aqui, gente! Nossa, meu Deus! Olha, tem um monte de bicho aqui, gente! Aê! Cheguei primeiro! Acho que eu cheguei primeiro, hein! Será que fui eu? Não sei! Tem bastante gente passando! Gente, olha a cara desse mestre mandou aqui! A cara de doido dele! E eu ganhei! Aê, gente! Eu fiz mais pontos! Será que eu vou ganhar de novo essas partidas? Não sei, hein! É difícil! O que vai ser agora? Ó, tá de noite! Encontro minhas bolinhas de gude! Eita! Bolinha de gude? Aqui tem uma! Aqui tem uma! Ok! Gente, aqui tem outra! Nossa, parece aquele episódio de round 6! Socorro! Bolinhas! Bolinhas! Cadê vocês? Cadê vocês? Ah! Ah! Mas eu ganhei! Eu só li Mari! Daí eu vi que eu também ganhei! Ah, eu me batei com a Mari, hein! Vamos lá! E agora? O que vai ser? O que é isso? Minha cabeça! Melhor que o rosto em seguida de tigela! Ah! Espera! O que? O que? Gente, o que está acontecendo? Meu Deus! Ah! Acho que eu tenho que acertar! Esses bichinhos aqui! Com a minha cabeça! Meu Deus! Ok! Ok! Aqui! Gente! Só tem mais um lá! Calma! Aqui! Ah! Já acabou! Acabou! Quem será que ganhou? A Penny! Nossa, eu fiquei em terceiro dessa vez! Gente, já deixa o like, pois estamos na rodada final! Toque no meu rosto! Ah, ok! Ok! Ui! Não! Não! Ah, tá! Tem que desviar! Eu pensei que tinha que subir! Gente do céu! Gente! Não! Aqui! Falta um pouquinho! Aí, acertei! Não fui a primeira, mas consegui... Gente! Só que eu estou sendo atropelada aqui! Meu Deus! Nossa! Essa aqui eu fui ruim, hein! Essa aqui deu ruim! Eu ganhei de novo! Gente, como assim? Eu acho que eu estou ficando muito pró nesse jogo! Eu estou muito obediente a ele! Pessoal, sabe o que eu estava vendo? Aqui você vai ganhando moedinha conforme os mapas que você vai jogando! Então tem os mapas que você ganha mais moedinha! Achei muito legal! Mais uma partida! O que está acontecendo aqui? Congele seus clones! Como assim, gente? Nossa! Eu me congelei junto! Ok! Tá! Pera! Cadê meus clones? Gente, já foi? Ah, não! Aqui tem uma! Aqui! Ok! Pera! Gente, eu acho que eu terminei! Eu acho que eu terminei! Nossa, que sorte que eu levei todos eles para o cantinho ali! Foi muito rápido! Nossa! Essa aqui! Quando eu vi, eu já estava levando toda a manada de Natasha para o cantinho ali! Não pisa em mim! Ok! Ai! Eu pisei! Nossa, que difícil! A gente está na lua cheia de mestre e mandou! Gente, mas ele é muito folgado, né? Não deixa a gente pisar nele! Depois pede para encostar nele! Você decide, meu filho! O que você quer? Ok! Tá! A Sofia e a Mari... Será que tinha que encostar? Agora eu fiquei na dúvida! Pera! O que é isso? Faço arco-íris mais longo... Ah! Que legal! Ah, entendi! Tem que vir aqui na minha cor! Eu sou o verde! Ou pera! Qualquer cor! Tá! Ah, tá! É qualquer cor! Você tem que pegar para fazer o arco-íris! Faz sentido! Faz sentido! Ai! É bem mais colorido! Ah, gente! Não ganhei essa! Ah, eu estou sentindo que essa partida eu não vou ganhar! Mas se você se inscreveu no canal, eu vou ter sorte aqui na próxima rodada! Pisar nas pedras certas! Ok! E agora? Nossa, eu já caí! Já caí! Calma! Aqui é reto! E agora? Quem que vai, galera? Nossa, eu fui junto! E ainda não era! Ai, não! Caí de novo, gente! Pera! Pera! Vai dar tudo certo! Nossa, o povo tá indo muito rápido! E agora, galera? Eu vou aqui! Não! Ah, gente! Nossa! No último! Vamos lá! O que vai ser a próxima? Rodada final! Copie meus movimentos! Eita! Ok! Ele abriu aqui as pernas e os braços, gente! Parece aula de... De... Sei lá o que é isso aqui! De zumba! Ok! Nossa! Pera aí! Aqui, aqui... E aqui... Não lembro, gente! Nossa, eu já me esqueci! Nossa! Eu fiz ao contrário! Eu fiz muito ao contrário! Pro lado, negocinho, abriu! Pro lado, negocinho e abriu! Eu acho que é isso! Gente, eu fiz tudo errado ali aquela hora! Aê! Pera! Eu fiz certo o último! Não, eu não fiz certo o último! Nossa, eu sou muito ruim! Só a Godinho ganhou dessa vez! E o vencedor... Ah! Foi a Mari! Parabéns, foi a Mari e pra Penny! E eu fiquei em terceiro! Vou usar pra mais uma pra eu tentar ficar em primeiro de novo! Eita, o que tá acontecendo aqui? Observe! Ok! Tá, tá! Piso em carne! Eita, eu acho que era esse! Gente, eu pensei que ia ser tipo um jogo da memória! Nossa, errei! Carneiro do lado! Rosquinha, queijo! Rosquinha, queijo! Não, pera! Queijo, queijo, pizza, morango! Queijo, queijo, pizza, pizza, morango! Morango aqui! Nossa, esse aqui é difícil, gente! Vocês têm boa memória? Comenta aí! Eu não sei! Será que vai mudar? Acho que vai mudar, hein? Aqui, ó! Torta, queijo, peixe, rosquinha! Torta, queijo, peixe, rosquinha! Torta, queijo, peixe, rosquinha! Acho que era isso! Ai, meu Deus! Será que eu acertei? Acertei! Vai ficar maior ainda? Me diz que não, por favor! Ainda bem que acabou! Eu fiquei em quê? Nossa, eu errei a primeira, então já deu ruim ali! O que é isso? Caminho só quando eu olhar! Ah, ok! Tá, ele tá olhando! Ah, entendi! Aqui! Ai! Tá! É o contrário, gente! Que agonia! Ai, ai, ai! Ai! Ok! Ok! Ai! Minha louco! Ai! Gente, nossa, que nervoso! Fiquei em terceiro nesse! Ok, vamos lá! O que será que vai ser o próximo? Ah, atravessa a lava! Esse aqui eu já tô treinada! Esse aqui eu já tô muito treinada! Uh! Nossa, me arrisquei aqui! Me arrisquei! Legal! Mas tá tudo bem! Porque eu cheguei em primeiro! Eu só cheguei em primeiro! Gente, esse aqui eu achei bem fácil! E no final do vídeo, eu quero ver quantos mapas eu joguei! Será que eu já vou ter zerado todos, gente? Oh, eu ganhei em primeiro! Boa! Vamos lá, galera! O que vai ser o próximo aqui? Que isso? Falei de parte do seu corpo! Aqui tem uma perna! Aqui tem uma perna! Cadê? 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 Ali é minha cabeça! Minha cabeça! Mentira, socorro! Eu não enxergo! Ali é meu torso! Cadê meu braço? O ruim que eu não sei o meu braço! Gente, meu braço é muito comum! Só falta uma perna! Gente, eu tô cega! Gente, eu tô muito cega! Gente, eu tô nervosa! Não! Só faltou uma perna! Dada final! Ai, eu descalar! Deixa eu me preparar aqui! Uh! 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 Ai, errei o caminho! Não, gente! Nossa, eu devia ter ido por outro lado! Pera! Aqui! Gente, e agora? Aqui! Aqui! Não, 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 não! Quase! Não! Eu fiquei em primeiro? Como assim? Ah, é que acumula ponto! Eu fiquei em primeiro junto com a Sophie! Boa! Gente, eu zerei todos os jogos aqui, eu acho, hein? Olha, eu acho que não tá faltando nenhum! E eu queria comprar alguma coisa, mas eu não sei o que eu posso comprar! Tem emotes! Aqui, ó! Tem dancinhas! Ai, tem esse aqui! Gente, eu vou comprar esse aqui! Efeitos! Aqui! Coloquei, gente! Ah, eu acho que ele aparece quando você ganha na partida! Vamos lá testar, então! Bora lá! Ok! Empilhe nas cabeças! Gente do céu! Ai, ai! Aqui! Ai, não! Não roubou de mim, Pene! Eu vi! Não! Gente, tá tudo! Alguém deixou a minha cabeça pra mim! Não! Ai! Aqui! Aqui! Gente, socorro! Nossa, todo mundo não deixaram nada de cabeça pra mim! Poxa! Aqui, ó, gente! Quando ganha, eu acho que vai aparecer nessa parte! Agora eu preciso muito ganhar uma partida! Só pra eu ver como vai ficar o meu efeito! Rodada 2! Encontra as caudas! Ok! Aqui! 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 Ai! Aqui! Aqui tem dois! Aqui! Ai, que mais um! Gente, que coisa louca! Aqui! Aqui! Ai, meu Deus! Alguém mais com cauda? Quem mais tá com cauda? Aqui! Roubei! Aqui! Aqui! Ai! Aqui tem mais um! Ai, eu ganhei! Ai, gente! Não ficou! Depois eu quero descobrir como é que a gente coloca isso! 3 de 5! Ok! Entra na minha boca! Minha nossa, gente! Ah! Ah, entendi! Pera! Uh! Aqui! Entrei! Ah! É acumulativo! Ok! 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 Aqui! Entrei duas vezes já! Ah! Não foi! Onde eu tô, gente? Que isso? Nossa, que loucura! Boa tentativa, companheira! Ah, Penny ainda manda um textinho, né? E agora? Coma taco! Taco, taco, taco! Cadê o taco? Gente, ali é um taco! Ai, não quero peixe, não! Aqui, mais um taco! Mais um taco, mais um taco! E agora? Mais um taco! Nossa, veio um taco direto na minha boca! Banana! Banana, banana! Banana! Taco! De novo! Gente! Taco! Taco, taco, taco! Cadê os tacos de novo, gente? Ah, Penny ganhou! Gente, a Penny tá muito pronta nesse jogo! Que isso? E ela manda de novo uma boa tentativa! Ai, vamos lá! Pular sobre o braço! Esse aqui eu lembro! Esse aqui eu já tô treinada! Ok! Tá longe! Mas será que é muito difícil isso aqui? Tá! Cada pulo dá dois pontos! Então, vamos treinar bem! Aqui! Aqui! Ó! Eita, virou! Eita, virou! Eita! Socorro! Socorro! Socorro, socorro, socorro! Aê! Boa! E a Penny ganhou de novo! Meu Deus! Mas a gente dividiu o primeiro lugar! Eu e a Penny! Boa, Penny! Mas, pessoal, esse foi o vídeo de hoje! Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever aqui no canal! Ou se inscrever aqui no canal! Use o meu starcode PANDA quando for comprar Robux ou Premium pra apoiar meu canal! É isso! E até o próximo vídeo! Tchau, tchau! A nova coleção da loja já é um sucesso com estampas das músicas mais famosas do canal! E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é, pois você tem que conhecer ela, porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis! Siga o Instagram, arroba a loja Natasha Panda, para ficar por dentro de todas as promoções e descontos exclusivos! Um big beijo fantástico! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho